De acordo com a Infraero, o incidente ocorreu por volta das 8h30 da manhã. A empresa de táxi aéreo 7 se preparava para decolar com o destino a Urilândia do Norte. Mas no momento de fazer o giro, acabou saindo da pista. Oito passageiros e dois tripulantes estavam dentro da aeronave e foram retirados sem nenhum ferimento. Ainda de acordo com a Infraero, o motivo seria um problema hidráulico, mas ainda continuará sendo investigado. Toda essa situação não atrasou os voos diários. Thaisa Cortês, direto de Marabá.